Boa tarde, gente. Estão ouvindo bem? Não estão ouvindo, não? Bom, meu nome é Ber. Desculpe o quê? Não, a gente inverteu a ordem aqui, como eu anunciei, nós invertemos a ordem. Ela vai chegar mais tarde. Bom, gente, é a primeira vez que eu falo em um público diferente. Eu gostaria que vocês levassem isso em conta. Meu nome é Ber. Eu sou descendente, eu sou brasileira, descendente de judeus. Nasci em Niterói e me considero realmente brasileira. E eu gostaria, assim, de falar, contar uma parte da minha vida junto. Nós éramos da Juventude Comunista, da UJC, União da Juventude Comunista. E lá nós reuníamos, era ilegal a forma de reunir, mas nós tínhamos semanalmente na casa de outra pessoa, com hora para entrar, com hora para sair, para evitar algum problema. Depois disso, eu conheci o meu marido, o Jaime Goifman, que é sobre ele que eu vim falar. O Jaime foi uma pessoa, assim, admirável em todos os sentidos, como ser humano, como companheiro, como uma pessoa. Bom, isso... E eu, quando o conheci, ele já estava, ele tinha havido aqui em Belo Horizonte um congresso da juventude. E nesse congresso, a polícia entrou e ele quase que foi preso. Nisso, ele foi para o Rio e ficou lá com o codinome, naturalmente. E depois eu o conheci, e o conheci num bairro de carnaval, que foi muito bom, porque nós dançamos muito. E depois, até quase perto do casamento, eu não sabia o nome dele verdadeiro. Vinha saber quase que no dia do casamento. E, quando eu vim para Belo Horizonte, ele era... Não, nós voltamos a Belo Horizonte porque tinha sido revogada a prisão dele nesse momento. Voltamos e, quando viajamos, por acaso, meus pais moravam em Niterói, exatamente no dia em que foi anunciado, não sei se era na televisão, que todos os transportes iam parar porque estava tendo uma... Eu não sei qual termo usar. Tinha começado já o início da ditadura. E nós corremos para pegar a última barca para Niterói e ficamos na casa dos meus pais até que, em determinado momento, nós tivemos que ir para São Paulo, ficamos em casa de amigos também que nos acolheram. E, quando foi anunciado que ele seria julgado à revelia, nós voltamos a Belo Horizonte. Com isso, ele continuou trabalhando junto com o pai, numa loja de imóveis na rua Guarani. E, de repente, em um determinado dia, surge um camburão e ele é pego na loja e jogado dentro desse camburão. E meu sogro, nesse momento, ele perdeu inteiramente a capacidade de pensar ou de falar. E eu trabalhava numa escola. E vinha a saber disso um pouco mais tarde. E, na prática, fui eu sozinha quem tomei algumas medidas para poder saber para onde levaram ele, para onde ele foi. E eu tinha dois meninos pequenos, um casal. E eu gostaria até de publicamente agradecer. Eu trabalhava em escola. E quem ficou com meus filhos tomando conta durante esse período foram professoras e mães de alunos da escola Alberto Einstein. E eu praticamente fiquei sozinha nesse trabalho de procurar. E fui a uma secretaria do interior, onde ele tinha um amigo. E esse amigo disse que não podia ajudar. Daí eu fui à Polícia Federal. E, na Polícia Federal, a primeira coisa que me pediram foi a minha carteira de identidade. E eu imaginei... E eu fui atendida. Eu não sei bem qual é... Acho que ele é um coronel amaral, que era muito conhecido aqui. E ele... Da Polícia Federal. Então, é... É...